oi pessoal o nosso canal é um canal que traz celulares para serem revendidos então a gente tem bastante esclarecimentos assim no canal neste caso aqui eu estou eu em geral eu trago pacotes com dois ou três celulares 4 não pode porque se passar de 2 quilos não vem mais para curitiba a vantagem é que quando são taxados e às vezes não são né que nem todo pacote às vezes não é de celular quando são taxados em geral a taxa é mais baixa porque a declaração do vendedor às vezes é um pouco menor tipo assim um celular vamos supor que dá 45 dólares nesse caso aqui o cara declarou 90 mas às vezes dois celulares celulares o cara declara 60 então nesse caso que não foi tão baixinha a taxa foi 296 mas são dois celulares então dá 150 para cada um então é legal se você tiver precisando trazer mais de um celular da mesma loja né pode ser dois celulares diferentes mas a mesma loja tá vamos abrir aqui um celular legal celular que merece ser considerado que ele tem itens muito bons a blackview escolheu a dedo aí várias coisas por exemplo as câmaras câmaras são um ponto fortíssimo desse celular na verdade eu pus o título assim para mulher que eu achei um charme a cor que vocês vão ver mas tem outras cores tem verde tem azul tem um preto cinza escuro preto né então não é só para mulher esse celular mas essa cor aqui eu achei um charme como a gente vende na vitrine essa cor vai se destacar muito olha celular foi lançado faz dois meses e os dois são iguais tá depois eu vou acabar abrindo outro ó aqui já tem uma batidinha e o outro é igualzinho a esse mas a gente vai começar com esse tá essa batidinha que já veio na viagem é perigosa esse celular tá de um jeito que eu acho que eles podem modificar todas as caixinhas de celular no futuro olha caixinha bem justa né a batidinha se for mais forte não sei onde foi mais ela pode pegar o celular a Almidige olha eu recebi um celular da Almidige batido também né olha que legal eles ampliaram a caixa ó com esse berço aqui né então se bate fica longe do celular ainda difícil de quebrar o celular não sei não mas talvez no futuro mais fabricantes vão fazer a mesma coisa olha só olha só pessoal a câmara de celular câmera principal é de 12 megapixels vocês sabem que megapixels negócio de 48 64 nem nem sempre é o que vale mesmo porque 48 vai dividir por quatro vai dar 12 64 então não é dizer que o 48 quanto maior esse número melhor é a câmera não a câmera tem que ter abertura nesse caso aqui é uma abertura essa aqui a câmera principal é uma abertura de 1,75 é muito luminosa muito boa e muito cara a câmera inclusive é da Sony essa câmera é a mesma câmera que equipa o iPhone 12 imagine só aqui tem uma grande angular de 8 e uma câmera de profundidade que dá aquele efeito desfoque né não tem macro tal mas são boas câmeras e na frente uma selfie de 8 da Samsung essa aqui a de trás é da Sony da frente é da Samsung vamos abrir vamos aqui o leitor digitais é o mesmo botão que você liga o celular e aqui para cima volume aqui a portinha de ele é um charme hein eu pensei que eu pensei que ele fosse de plástico e ele é de plástico sim mas olha simula alumínio mas é plástico mas simula mesmo bem bonito olha só não é só para mulher esse negócio de rosa rosa azul tal é mais no Brasil em outros países não tem essa separação de masculino feminino por cor né tem eu que nem eu uso camiseta rosa eventualmente na boa né e outras coisas também não tem nenhum problema mas a associação maior é de rosa para mulher né gosta mais e tal imagine só dá isso para uma menina sei lá ou ela mesmo comprar é um celular é um celular inclusive ele pega fácil na mão ele é fino esguio né 20 por 9 eu tenho aqui um redmi da xiaomi eu vou colocar ele esse aqui é 6.53 a tela do redmi eu vou colocar junto só para vocês verem porque a do blackview é um pouco maior é 6.67 realmente dá pouca diferença mas dá uma diferencinha ela é uma tela maior do que essas telas mais já esticadas que estão vindo hoje em dia de 6.53 ele tem nfc que aquele negócio aquele bluetooth melhorado né que se você põe dois celulares passa rapidinho de um para o outro ou você pode colocar o google pay também você pode pagar com cartões tal ou enfim tem várias funções do nfc aqui vai ser difícil enxergar agora enxerguei olha enquanto eu abro o celular e vou falando ela vai configurar um pouco esse então é um celular ele tem o chipset né o processador helio p70 é um bom processador forte já tem uns dois anos mas ele é de 12 nanômetros que gasta pouca bateria 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 ele o celular tem 4 680 quer dizer quase perto de 5 mil é uma boa bateria deve durar o dia inteiro tranquilo e ele tem carregamento de 18 watts é um carregamento forte já não é o mais forte mas é forte não é pouco não então ele deve carregar isso eu estou chutando provavelmente a bateria toda em menos de duas horas 4680 de bateria olha o carregador aqui que já vem de 18 watts o que mostra que o celular em sim ele foi produzido já com materiais bons mesmo né então e esse media tech p70 ele bate quase 200 mil de antutu então fora que o celular tem câmeras muito boas ele até se presta a jogar muitos jogos sem problema nenhum no no alto então deixa depois a gente configura então ele dá ele ele vem com Android 11 claro ele foi lançado dois meses em junho né esse aqui são dos primeiros que estão chegando no Brasil demora porque o correio fica demorando e tal né então acaba demorando um pouco chegar na mão da gente mas esses são dos primeiros que estão chegando e eu gostei bastante e eu acho que é um celular para ser considerado muito legal mesmo e enfim tem outros vídeos internacionais que já mostram câmeras tudo tal ele tem um duplo duplo foco na câmera ele tem uma tela bem luminosa que eu já falei ele tem modo noturno também tem o o o o ato de câmera dele é muito bom muito completo hdr filme 4k também apesar que eu recomendo e a tela é full hd full hd plus 1080 por 2440 eu acho muito bom uma boa tela luminosa o som dele é bom também não é espetacular mas é bom a o note dele aqui o o furinho é legal não é aquele meia lua né e é bem o pingo né que eles chamam e é bem legal bem legal mesmo achei uma coisa bacana é um celular para ser considerado tá custando mais ou menos 140 dólares 140 150 eu vou deixar um link mas o link é só para vocês irem até o celular não para comprar por ele porque às vezes tem outras lojas nas liexpress mesmo oferecendo por um preço ligeiramente menor cada semana cada dia muda um pouquinho isso então vocês podem até aliexpress mas depois dá uma comparada com outras lojas pessoal é isso mesmo a gente não faz muito teste a gente não mostra os testes de câmara e tudo a gente só faz essa parte mais comercial aí depois vocês vão ver em outros vídeos o detalhamento melhor tá valeu tudo de bom valeu tchau